Vamos dar uma boa noite para a Conceição. Oi, Conceição, boa noite. Boa noite. Oi, então vamos lá. Diz a cidade que você fala e no que eu posso te ajudar. Então, Roberto, eu passei pelo médico, do nada, eu estava sentada, me deu uma dor no meu pé, a hora que eu levantei, né? Aí eu fui ao médico, eles tiraram o ranchinho lá, o médico falou assim, que eu estou com... Ai, peraí, tem limite na tíbia, do lado esquerdo, no meu pé. Então, aí deu isso no meu pé, no lado esquerdo, faz uns 30 dias. Eu faço pomada, já coloquei zelo, mas não desluxa e a dor continua. E você fez alguma massagem no seu pé? Fez alguma coisa? Eu já entrei em alguns vídeos seus e já fiz alguma massagem, mas eu não consegui diminuir esse sinal. Não teve nenhuma melhora? Nada. Nada. Tá. E essa dor começou de repente? Como que foi, Conceição? De repente, como eu estava falando, eu estava na casa da minha irmã, eu levantei da cadeira, não torci o pé, nada, ela deu de repente essa dor. Aí eu comecei a colocar o pé no chão mais. E você fez alguma chapa, alguma coisa? Acusou? Tirei o raio-x. Aí o doutor falou que me deu tendinite. Tá. Então, a reflexologia, ela vai poder te ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Agora, o quanto que vai ajudar, por conta de ter sido uma lesão, um esforço, uma pisada, a gente precisa ter um acompanhamento. Então, ou aí em Mailasque, é Mailasque a sua cidade? Isso. Deixa eu anotar aqui. Mailasque. Ou aí em Mailasque, São Paulo, você consegue alguém para fazer a massagem em você? Ou você dá um pulinho aqui em Sorocaba, para eu poder te atender? Acho que seria melhor eu ir até você, né? Porque eu não conheço ninguém aqui. Eu vou voltar para o cuidado. Então, fica o convite de você dar um pulinho aqui em Sorocaba, para a gente poder fazer o atendimento para você. Ok. Nós vamos nos falando pelo WhatsApp, e aí eu marco, né? Isso. Uma visita. Eu faço. Tá jóia. Tá jóia? Beleza. Eu fico guardando. Então, depois, eu vou te falar no privado, para você marcar um horário. É final agora. Tá tendo a explicação. Tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, viu? De nada. Eu que agradeço. Então, vamos voltar lá com o Juarez. Juarez, conta um pouquinho da semana sua. Vamos fazer um resuminho da semana, né? Hoje é quinta-feira, véspera do Black Friday, né? Para quem for aproveitar a Black Friday, mundo afora, né? O Roberto não vai ficar de fora também, e eu também estou com promoção do curso. Mas vamos lá, Juarez. O que você tem de bom para essa semana? Então, Roberto, fiquei muito feliz hoje, rapaz. Tem um cliente meu aí, que já faz uns 20 anos, que ele tem um problema sério intestino, e ele diz que a bexiga dele é muito presa. Tem muita dificuldade para urinar também. Sim. E a gente está na quinta sessão, liderou hoje. Eu tive um resultado excelente, ele chegou muito feliz. Ah, é? Ele falou para o Juarez, o intestino está funcionando normalzinho. É. Você tem uma ideia? Há 20 anos, esse cara vem lutando, rapaz. Rapaz. E eu creio, e eu creio, sabe, Roberto, que como já liberou o intestino, certamente a bexiga também vai liberar, porque a situação dele é muito grave, a parte emocional. Vai, vai liberando. É assim, imagina, eu gosto de fazer, trazer para o nosso mundo real, uma coisa encrostada, sabe? Uma coisa dura, encrostada. Então, ela vai começando liberando aos poucos. Essa sujeira do corpo, é como se fosse um cano entupido, sabe? Quem já teve casa com esgoto entupido, sabe o que eu estou falando. É complicado. Mas, depois que vai desentupindo, a sujeira vai indo embora, já não volta mais cheiro para dentro de casa, e a coisa começa a funcionar. Então, é isso. Fica a dica para o Juarez e para todas vocês. Vá curtindo toda essa melhora, comemore toda essa melhora, mas fique atento, tá? Acompanhe o cliente de perto, vá evoluindo, vai evoluindo daqui a pouco, tudo o que seja possível, você vai conseguir evoluir, né? Chega um teto, onde a gente não consegue fazer a pessoa ficar com 15 anos de idade, né? Sim, verdade. A nossa idade é a nossa idade, né? A gente pode aí ganhar aí alguns anos, mas voltar a ter 15 anos é meio difícil, né? Verdade mesmo. Então, a gente alcança um teto. E trabalha nesse teto para manter o nosso cliente. Tá ok? Maravilha. Companheiro, parabéns, sucesso. Fiquei muito contente. Obrigado. Graças a você. Graças a você também. Bem, então, graças ao nosso trabalho, porque você confiou, você acreditou e praticou, né? Porque tem que praticar. Se não praticar, não tem jeito de aprender. Não tem jeito. É só praticar. Deixa eu olhar aqui no nosso grupo. As pessoas saíram, estão querendo entrar. A outra é Simone, né? Simone Nolasso. Caiu a conexão dela. Eu acho que ela está voltando. E vamos continuando nós. Vamos lá para o Mato Grosso agora? Vamos lá para o Mato Grosso. Simone. Vamos lá para o Mato Grosso. E Paranaíta. Boa noite. Não, estou me lembrando. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Começou a rasgação de seda. Começou cedo hoje. Ah, Roberto. Então vai lá. Quero só ver onde vai essa rasgação de seda. Pode começar. Não, ela tem... Ela está com o CRT, né? Eu vi o cartãozinho lá. Show, chique. Parabéns. Você merece. Parabéns. Eu estou meio babão, né? Hoje eu estou meio babão, porque a Simone veio lá com o seu CRT. A carteirinha dela é mais bonita que a minha, minha carteirinha, né? Minha carteirinha está mais nova, né? Eu fico assim, eu fico sem... Eu não sei descrever qual é a minha sensação, sabe? E a minha... Porque é através do nosso trabalho que tudo está acontecendo, né? E também... Exatamente. Porque você... Cadê você, Simone? Você, ó. Estou aqui. Você acreditou, você acreditou. Ai, eu estou acreditando. Eu estou aqui, mas estou entrando. Isso. Mas comenta um pouquinho da sua carteirinha para aquelas pessoas que não têm o CRT e você passou por essa experiência de mandar documento, receber documento, etc e tal. Explica para as pessoas que vão te ouvir o que é a carteirinha do CRT e por que você quis tirar o CRT. Ah, claro. É um quesito a mais, né? É realmente uma preocupação de um bom profissional, porque assim, até para a nossa área, o CRT não é obrigatório, né? Então, daí que você já vê mais ainda a preocupação da pessoa que está dentro das normas e tudo. Eles têm uma plataforma muito boa, com muita informação, né? É um órgão que vai te ajudar também. Se você, por acaso, tiver algum problema, alguma questão, né? Realmente, fica todo orgulhoso, né? Olha, sou uma terapeuta e tenho o número de CRT. Então, é muito legal. Fiquei assim, né? Ai, aqui, né? A gente está achando. Quanto à questão de documento, não é difícil não, gente, tá? Se você tiver um computador em casa, uma impressorinha, né? É realmente só tirar o tempinho para fazer, mandar digitalizado todos os documentos, você tira, assina. Não é nem um bicho de sete cabeças, não. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de acesso à internet hoje, consegue fazer, tá? Tem um custo, claro. Não tem como não ter custos. Eu vi hoje o barulho do pessoal com o curso do professor, né? Com o valor do curso. Parece que teve alguém que falou que estava caro. Gente, vocês não têm noção de quão barato é esse curso, tá? É um investimento assim, gente, que você fica, meu Deus, né? Foi tão pouco. Honestamente, hoje eu olho, foi tão pouco. Sabe? A oportunidade de mudar a vida das pessoas. Claro, o retorno financeiro que isso dá, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas você ter um paciente te ligando no outro dia, que dormiu, né? O professor bate muito nessa teleca. Quanto vale uma noite de sono, gente? Então, assim, invistam. Realmente, invistam. Se vocês puderem, invistam, porque é maravilhoso esse trabalho. Realmente, eu me emociono muito, porque começou como uma forma só de ajudar uma pessoa próxima a mim. Quando eu vi, viralizou, né? Hoje a gente só fala em massagem. Eu fico nos lugares olhando para o pezinho das pessoas. Todo mundo faz lá. Vem a Simone, esconde o pé. Calma, gente. Também não é assim. Mas é muito gratificante você ser conhecido por um trabalho desse. Lá na frente, vocês vão ver que o investimento realmente foi muito pequeno, diante da grande quantidade que é esse trabalho. Legal. Obrigado, Simone, por esse depoimento seu. Dá as boas-vindas para a Rita. Oi, Rita, faz assim para o pessoal daqui a pouco. Oi, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Então, também está a deixa da Simone a respeito do valor do curso. Eu, particularmente, eu acho também que o valor do curso, ele é, em função do que ele pode entregar para quem faz, o valor, ele é pequeno, tá? No seu total. Porém, de vez em quando surge a pergunta, e eu passo o que eu vou responder novamente. Do jeito que eu respondo todas as perguntas que o pessoal faz, e eu gravo, às vezes, vídeos semelhantes a outros, mas eu vou responder essa questão também. Por que o curso emocional custa mais do que o curso das dores físicas? Por quê? Existe um porquê. Sabe qual é o porquê? O porquê é que eu pensei em vocês, ó. Deixa eu apontar. Estou apontando para vocês? Estou? Tá? Sim. Eu pensei em vocês. O que eu fiz quando eu bolei o curso? Antes, o curso, o físico e o emocional, era tudo junto. Os dois eram 900 reais. Era um curso só. Hoje, se somar os cursos, dá quanto? Menos do que isso, né? Sim. Então, de dois anos para trás, eu já baixei o valor total. Se você somar o curso físico e o curso emocional. Eu já baixei. Mas por que ainda o curso emocional ficou mais do que o curso físico? Porque, de novo, eu pensei em vocês. Eu pensei em vocês. Qual foi a minha estratégia? Quando eu dividi o curso, eu dividindo o curso, você já tem a oportunidade de fazer o curso e já ter um certificado. E o que eu fiz? Eu tirei o máximo de carga, de valor, do curso físico. Eu tirei o máximo de carga que eu pude tirar. E descarreguei o valor no preço do emocional. Foi essa a minha estratégia. Eu tirei do físico e joguei para o emocional. Ah, então quer dizer, você tem condições de iniciar uma nova profissão, um novo trabalho, um novo conhecimento, tendo o suporte ao aluno irrestrito, do jeito que eu sempre faço, e pagando um valor bem pequeno do curso físico. Ah, eu quero continuar o curso. Então, você vai fazer o curso emocional. No curso emocional, o que eu tirei do curso físico, eu joguei no curso emocional. Então, o curso emocional, ele ficou um pouquinho mais carregado de valor. Eu posso fazer o invertido. Eu posso inverter, deixar o físico mais... carregar o físico com mais valor e tirar do emocional. Ou eu posso também voltar nos 900 reais. Fazer um 400 e o outro 500. Vai dar 900. Ou eu posso ainda, como esse valor já tem dois anos, dar uma reajustada. Já que quem faz o curso, quem faz o curso e começa a trabalhar, no primeiro mês, já tira aí, brincando, mais de mil reais. Que curso que você faz, que num mês você já paga ele? Onde tem esse curso? Se você atender apenas um cliente por dia, umzinho só por dia, cobrando 50 reais, trabalhando de segunda a sexta, você já faz mais de mil reais. Já paga o curso, dá para comprar o mapa, dá para comprar o apalpador. E ó, tem novidade. Quem já viu a novidade? A cara da Simone. Quero! Não acredito, você não tinha visto ainda. Vou colocar bem pertinho da tela. Ai, quero. Gostei. Eu vou querer o apalpador. E isso aí, professor? Uau! Isso aqui é um presente. Em cima também. É um presente que eu ganhei da minha esposa. Assim, está invertido. Ah, eu quero. Ah, eu quero. Eu quero. Eu quero. Quem quer, pega aí. Pega aí. Pega aí. Ah. É esse que tem. Pega aí. Ah. E o outro também está aqui, ó. E o outro também está aqui. Agora eu tenho três pés para trabalhar. A Vilma comprou assim. A Vilma comprou assim. Ela falou, eu vou comprar para você, porque você vive com o pé para cima e para baixo. Para cima e para baixo, eu acompanho com a mão. Aí agora, como ela comprou esses aqui, eu ando com esses dois e mais esse na minha bolsa. Então, para quem quiser, eu vou ter esse pé também para comercializar, para vender. Bacana. Essa era a pergunta. Isso. Entregue aí na casa de vocês. Que fato. Bem legal. E eu ainda não parei. É tudo em chinês. Dá uma olhadinha assim. Eu ainda não parei. Hum. Tá. Gente, vai ser maravilhoso. Eu ainda preciso. A gente olha no mapa, mas aí tem muito detalhado. E a borrachinha, né? É legal que a gente aperta, dá para fazer a aula, né? Em aula, eu ainda não inaugurei ele. Na próxima aula presencial, ou aula aqui, se a gente for fazer, eu inauguro ele. Tá bem? Vamos dar uma boa noite agora. Lá para o norte e nordeste. A gente está no Mato Grosso. Vamos subir mais um pouquinho. Quem está mais um pouquinho em cima do Mato Grosso, faz assim com a mãozinha. Eu acho que eu estou acima, né? É, né? É você mesmo que eu estou falando. É o Dineide. Isso. Boa noite, minha senhora. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite, Dineide. Boa noite. Boa noite, Dineide. Boa noite. Beijo, amor. Dineide, fala de qual cidade você é, qual estado. E dá um resumo para a gente, como que está sendo a sua semana. Eu sou da Paraíba e da cidade de Campina Grande. E a minha semana está ótima, graças a Deus. Está ótimo de trabalho. Explica para a gente, como que é esse ótimo aí. Em relação ao trabalho, graças a Deus, ainda não está marcado mais. Semana passada eu tive a minha primeira sessão, graças a Deus, com a cliente, graças a Deus. E a semana também, graças a Deus, só não está marcado ainda. Mas devagarzinho é assim mesmo, né? Isso, é assim mesmo. É aos poucos. É aos poucos, né? E porque adquirir agora, né, o curso emocional, essa oportunidade maravilhosa não podia deixar de jeito nenhum. Aí, assim, a gente se sente mais seguro, né, assim, de poder trabalhar melhor, dar o nosso melhor, né? Como se eu vejo o livro, dar o nosso melhor. E a gente tem que se sentir bem, para dizer, não, eu vou me dar, me doar o máximo que eu penso. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer. E é assim mesmo, devagarzinho. E você tem atendido, feito cortesias, debaixo do pé de árvore, naquele lugar. Ei! Lembra, né? A Aldineide atende o pessoal num lugar todo especial. Ao ar livre, é fantástico. Quem já viu o lugarzinho dela? É verdade. Nossa, fantástico. É, ao ar livre, né? Então, comecei assim, né? Ao ar livre, ainda são os clientes para mim, porque seguindo, né? Aí é que eu dou um descontozinho mesmo. Aí, é, coloco lá no WhatsApp, uma promoçãozinha, uma cortesiazinha. Aí quem vem, a gente vai, né? Agora, quando eu vou... Então, aproveitar a deixa aqui da Aldineide, eu gravei... Eu só parei a edição do vídeo, para poder fazer a aula para vocês. Eu estou... Eu gravei... Eu gravei hoje? Não, eu gravei ontem. E hoje, que eu estou tendo tempo de editar. Eu dei mais tempo, mais atenção, foi por questão do Black Friday. Então, eu voltei a editar hoje um novo vídeo. E é eu ensinando o que eu... Cadê a minha mão? O que eu faço para lotar a minha agenda. Eu tenho como deixar a minha agenda lotada. Eu tenho jeito de fazer isso e quero ensinar vocês a fazer isso também. Tá? Então, o vídeo está gravado. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês o que é. É super, mega fácil. E é o que todo mundo... Eu sei que vocês já fizeram. Que foi dar uma cortesia para alguém. Quem já fez cortesia aí? Levanta a mãozinha. Quem já atendeu de graça? Isso. A Rosana também, que a Rosana foi no mutirão. Na Adornarlete, né, Rosana? Isso. Então, o que é? Qual é a estratégia? É você... A gente podia até criar um movimento dentro do país, né? Pegar uma semana. Todo mundo dá 10 sessões gratuitas. Eu estou pensando nos botões aqui. Isso aqui é uma ideia que está na cabeça que eu já estou falando, né? Nem sei como vai rolar. Mas o que eu faço? Eu publico 10 sessões grátis. 10 sessões. Os primeiros 10 que ligar, eu agenda. Só recebe o grátis quem nunca recebeu. De repente, alguém que já recebeu, não recebe de novo. Geralmente, esses atendimentos gratuitos, de 70% a 80% desses atendimentos, se torna cliente. Ou seja, essa semana você fez gratuito, semana que vem sua agenda já está lotada. Se prepare para fazer muita massagem. Então, é batata, é líquido e certo. Inclusive, no vídeo eu também ensino vocês, cuidado para não lotar demais agenda. Nossa, mas como lotar demais agenda? É porque, de repente, você começa a dar muita cortesia. E aí o cliente retorna na próxima semana. Ele quer fazer. Se você está naquela onda de ficar dando toda hora a cortesia, você não vai ter espaço na agenda. Então, o cliente que você atende hoje, você tem que já vislumbrar que a semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, ele vai voltar para receber a terapia de novo. Então, você precisa ir dosando. Eu faço uma vez por mês, a cada 20 dias a cortesia. Solto um lote, vem novos clientes. Porque vocês sabem, o cliente melhorou, o cliente some. Normalmente é assim. Está doendo para você. O cliente melhorou, o cliente vai embora. É natural. Acontece assim. Tudo bem? Difícil fazer isso? Não. Não, é super fácil. Entra no computador ainda. Na sua rede social. Cria um post. Promoção, coisa e tal. Os 10 primeiros que ligar. Parará. 10 sessões só. Ó. Agenda lotada. Eu só não tenho feito muito isso ultimamente, porque eu tenho dado mais atenção aos cursos. Então, eu deixei de fazer isso. Mas isso é trivial. Trivial. Eu sempre estou fazendo. Está bem? Vamos deixar um boa noite agora para a Rosana. Oi, Rosana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Saudade de vocês. Boa noite. Boa noite. Então, diz aí, Rosana, de onde você é e conta um pouquinho da sua semana com nós. Eu sou de São Paulo. A minha semana, essa semana agora está melhor. A outra semana que passou, eu fiz uma cirurgia. E assim, passei muito mal com os remédios da cirurgia que eu tomei. Então, não foi uma semana assim. Mas agora já está tudo bem. Tirei os pontos já. Já estou legal. A cirurgia foi na boca, né? Você está fazendo tratamento dentário e tal. Mas as dores fazem parte do processo. A gente sabe que dói, né? Mas já passou a parte difícil e tal. E aquela dorzinha que incomodava um mês atrás, dois meses, como que está? Foi embora. Foi embora. E quando ela vem querendo bater na porta, aí eu não deixo ela entrar. Mas como assim você não deixa ela entrar? Agora eu faço massagem no meu pé e a dor vai embora. Ah, é assim. Ah, vocês lembram agora de pouco que eu falei assim? Se prepare para perder o cliente. Vocês lembram o que eu falei? Quem escutou o que eu falei? Quem será que é a cliente que eu perdi? Você que falava, eu trouxe. Não, mas olha, eu vou falar agora a respeito do valor do curso. Só para a pessoa ter uma noção. Eu gastei em um mês com médico, exame, remédio, mil e cem reais. Aí, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho aí Simone, Roberto e foi uma festa na minha vida. E fazendo o curso hoje, e um dia eu não estava fazendo o curso, eu estava fazendo a terapia com o Roberto. E aí você falou assim para mim que eu não ia mais perder com a fibromialgia. E eu ia estar ganhando. E hoje eu vejo, porque assim, o remédio que eu tinha que tomar era 366 reais por mês e era contínuo. Então, pense que eu não estou tomando mais remédio. Estou sem dor, então eu não preciso dos remédios. Então é menos 366 no mês. Eu fiz o curso e daqui a pouco eu vou estar ganhando dinheiro com ele. Então, não dá para falar que é caro, né Simone? O negócio retorna para você. Isso que é maravilhoso, né? De todas as formas. Se você tem uma dor na coluna, se você tem uma dor, você já sabe fazer a massagem, você vai lá no seu pezinho, massageia, você não vai lá na farmácia comprar remédio. Você resolve já o seu problema e já é um lucro. Então, isso aqui é divino, gente. Pelo amor de Deus. E já volta a dormir, né? Nossa, eu vou ter que fazer uma massagem agora para me perder um pouco o sono. 10 horas da noite eu já não consigo ver nada, não consigo assistir nada. Estou assim, sonâmbula. Estou dormindo em pé. Essa massagem para manter acordada eu preciso aprender. Eu também. Estou precisando dela. Olha que... Mas é muito bom, é muito bom. A gente trabalha com transformação. Transformação. Como é rico isso, viu? Poxa, é... Estou demais. Estou passado de contente, viu? Mas vocês viram que eu perdi o cliente, né? Então, eu vou aproveitar esse momento de brincadeira e que é sério. É uma brincadeira séria. Então, a gente que está aqui, mas tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. E que vão fazer o curso, etc e tal. Como vocês estão fazendo o curso. Então, vocês se preparem para perder os clientes. Roberto, desse jeito você não vai vender seu curso. Mas é uma verdade, né? A partir do momento... A partir do momento... Um exemplo. A Rosana. A Rosana é um caso clássico de fibromialgia. Ela passou aí anos sofrendo com fibromialgia. Ela foi no meu espaço cirurgiático e fez duas sessões. Ela saiu de São Paulo. Veio para Sorocaba. Fez a sessão. Fez duas sessões. Não precisou da terceira. Perdi a cliente. Vou chorar. Mas você ganhou uma aluna. Você ganhou uma terapeuta. Veja só. Olha só. E ainda... Gente, essa parte da transformação, ela é incrível. Porque assim... Hoje, às vezes, eu olho e falo... Meu Deus. Há um mês atrás, eu estava de cama. E hoje, eu estou assim... Na atividade. Estou já... Correndo para preparar meu espaço aqui. Para me atender meus clientes também. Então, eu estou na agitação. Estou na correria. E não paro. E penso. E vou. Estudo. E leio. É muito... Para mim que vivi isso. Tem horas que eu não acredito no que eu estou vivendo hoje. Porque transformou a minha vida. É um divisor de águas. 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 Aqui. Dá para ele ficar para ver se está vivo. É isso mesmo. É sensacional. Eu não tenho... Sabe? Eu acho que... Se eu andasse de joelho todos os dias, eu não pagaria esse bem que eu recebi. Porque é demais. Há um mês atrás, eu estava... Uma hora dessa aqui, eu estava de cama, chorando. E mal dizendo a minha vida. E hoje eu estou assim Parecendo um pisca-pisca Eu estou em leve Você tomou uns negócios Nada, isso aqui é falta É ausência de dor Ausência de dor, gente Só quem já passou por isso Sabe o quanto é horroroso Ok Vou dar uma palavrinha um pouquinho Obrigado, Rosana Sempre é fantástico Agora para a outra Simone Hoje tem duas Simone A Simone Nolasso E a outra Simone lá de Paranaíra Simone Nolasso, por favor O que nós temos para a semana? Conta um pouquinho para a gente Como foi sua semana A minha semana foi Graças a Deus, foi maravilhosa Eu sempre compartilho com a Aldineide Aldineide E ontem, professor? Eu falei que eu estava com atendimento Nisso Essa gestante Ela veio atrás A irmã Porque aqui Não tem um diagnóstico De fibromialgia Mas quando essa A gente percebe que O seu áudio está cortando Simone Realmente O diagnóstico Melhorou? Está melhorando Vai falando aí que ele melhora Você colocou no grupo No nosso grupo Melhorou, professor? Melhorou Você mandou aquela questão no grupo Ou no privado, Simone? Pronto Foi no privado, professor Referente à gestante Então Como nós estamos Não Foi no privado Foi no privado Deixa eu buscar o seu nome aqui Eu peço para vocês Mais uma vez Seu gentileza Faça as perguntas no grupo Tá? Assim a resposta Ela é compartilhada com todos Mas pode falar, Simone Eu estou olhando aqui Professor Pode falar Estou ouvindo Essa geração de massagem Dez massagens Você está ouvindo o que ela está falando? Não Simone Eu vou pedir a gentileza para você Desliga a sua conexão E liga de novo Aí você pega uma conexão nova no sistema Aí melhora Não, não estou ouvindo nada Não estou ouvindo nada Enquanto isso Vamos falar Vamos falar com a Rita Oi, Rita Oi, Roberto Oi Conta para a gente aí Rita, um pouquinho de você Aí de Minas Gerais Então, peste Isso Então, Roberto Está sendo muito ótimo Eu estou atendendo já as pessoas Já faz um mês Que eu estou atendendo assim direto E a pessoa que eu estou atendendo E a pessoa que eu estou atendendo Essa cliente Ela está sentindo melhora Então, eu fico assim Admirada Eu mesmo fazer esse trabalho Que eu aprendi com você E também por Tratar a cliente, né E saber que ela está melhorando Então, toda semana A gente já marca Eu acabo de fazer Já marca para a próxima semana Eu estou atendendo Quatro pessoas já E hoje eu comprei também o curso Emocional Deu certo lá com o Cazu? Olha, eu mandei uma mensagem para ele Para ele entrar em contato comigo Para ver se deu tudo certinho Mas o Você recebeu o curso? O que eu fiz tudo certinho O curso emocional Você recebeu as aulas já? Não, porque eu comprei agora tarde, né, Roberto? Está jóia, está jóia E você já está trabalhando? Já está cobrando? Você está fazendo sua corte? Já Já faz um mês já Que eu estou trabalhando E está sendo um sucesso, viu? Conta só para mim Quanto você já faturou Fazendo massagem? Ô, Roberto Vou contar só para você É bem difícil Tem cinco me ouvindo Como que faz? É isso Eu vou contar no particular para você Tá bom É que eu pergunto assim Porque é importante As outras pessoas que vão assistir a live Saber que dá resultado Não, tá sim, viu, Roberto? Só para você Está faturando mais de 50 por dia? Principalmente quem tem a fibromialgia O custo fica bem alto com medicamentos E esse tratamento A pessoa elimina os medicamentos Manera bem para o cliente, né? E a gente tem o retorno também Então está sendo bacana mesmo Olha É gratificante, viu? Essa aula A gente fica muito grato Quer dizer que o cliente Ele economiza fazendo reflexologia? Com certeza Porque se for Ver os medicamentos que a pessoa tem Para gastar O quanto ela gasta com o medicamento E fazendo esse tratamento da reflexo Então, olha Ela Manera bem o bolso dela Viu, professor? Então é assim Eu acho que a Rita não quer falar Mas eu acho que ela já está chegando Aí próximo De dois mil por mês Por aproximar Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho É um bom dinheirinho, né? É É É Não precisa falar mais Eu já sei que é mais ou menos por aí É E a Simone Está melhor o seu áudio agora, Simone? Não estou te ouvindo, Simone, no laço Tenta de novo falar Não estou te ouvindo Não 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 estamos Não O seu áudio não está saindo Simone, desliga a sua conexão Sai da sala e entra de novo Aí quando você sai e entra de novo Você pega um sinal melhor Geralmente dá certo Quem quer falar alguma coisinha a mais? Diga, pessoal Tem uma penada para falar A gente vai encerrar O Roberto Então já que ninguém quer falar Então eu vou falar Então fale Eu estou doida para receber As aulas de emocional Não vejo a hora É É muito enriquecedor Com certeza A hora do emocional Porque a gente vai trabalhar com mais confiança, né? E vai dar mais melhora ainda para o cliente, né? O emocional Então eu não vejo a hora De começar Quem já fez de vocês aqui o emocional? Foi a Simone de Paranaíta, né? Que fez online A Simone A Rosana de São Paulo E o Juarez fizeram o presencial, né? Eu não mandei aula para vocês, né? Roberto é legal, hein? Falei que ia mandar aula e não mandei, né? Eles estão esperando Isso Eu vou mandar aula para vocês Que é assim É um recadinho para todos vocês Que vão ver o vídeo depois Quem faz o curso presencial Tem o conteúdo presencial E o conteúdo do curso online Eu resolvi depois de pensar Pensar, pensar, pensar Porque não Eu vou liberar a aula para esse pessoal Então Só que eu estou devendo para o Juarez Para a Rosana E para o outro curso Que eu fiz de segunda-feira Também estou devendo para o pessoal do último curso Então já crio compromisso aqui Eu preciso mandar as aulas para vocês Ficou mais caro ainda o curso, né? Tá vendo? Simone de Paranaíta Simone de Paranaíta Diga Você está com a vontade de falar? Gredo? Está lendo pensamento também agora? Ué Sabe o que é isso? Isso aqui se chama conexão Conexão É Eu queria compartilhar assim Eu ia até colocar no grupo Eu fiquei bem Fiquei muito feliz, né? Porque Eu finalizei Eu finalizei assim, né? A gente está meio em alerta ainda A gente teve um caso aqui em Paranaíta Porque era essa função, né? O pescoço, ela estava de uma forma Que doía a cabeça E ela achando Que era dor de cabeça Então assim É uma delícia Aí nisso Continuou o tratamento E eu estou assim Lisonjeadíssima Porque a psicóloga que acompanha ela É de uma cidade vizinha Uma psicóloga muito renomada E aí ela chegou toda empolgada, né? Falando da massagem Ela estava bem E como ela evoluiu Com duas sessões de massagem Ela ia toda semana na psicóloga A psicóloga Deu uma alta pra ela Comecei a cada 15 dias E com quatro sessões A psicóloga aumentou a alta dela Agora ela está voltando a cada 30 dias Né? E falou pra ela Que assim Olha, eu vou te dar esse descanso de 30 dias Porque você tem esse suporte Dessa massagem lá em Paranaíta Né? Então eu fiquei assim Uau! Né? A gente fica Então é isso que Quando eu falei dos valores A gente arrepia É Nossa Não vai ter dinheiro no mundo Que vai pagar Esses sentimentos que a gente tem Num momento desse, gente Nunca, nunca, nunca É realmente incrível Parabéns Parabéns O que é o seu? O que é o seu? O que é o seu? É a sua dedicação Estamos agora, professor Parabéns Vamos ver se a nossa Sua chará consegue falar agora Sim, Simone Sim, Simone E agora? Conseguiu? Conta pra gente Como que foi esta semana? Eu estou também O pessoal também Está com medo De mostrar o pé pra mim Porque eles disseram Olha, ela é bruxa Ela lê Ela sabe O que está acontecendo Com você Desde olhar os seus pés Não, gente É reflexoterapia A medida que eu olho Que eu toco A cliente Essa semana Chegou Na hora que eu toquei No ponto Do intestino dela Aí ela sentiu Muita dor Eu falei assim Não quis falar Que era emocional Que na realidade Eu estava trabalhando Com o emocional dela Aí eu falei Você comeu alguma coisinha Que está fazendo O... O que é o seu estômago 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 Como você sabe Eu trabalhei bem emocional Roberto Trouxe o irmão E o seu cunhado O áudio voltou a cortar de novo São três pessoas da família Agora fazendo massagem Ela falou Que vai trazer mais pessoas O Roberto A Simone falando dos pés O pessoal esconde os pés de mim E fala Não, não vem olhando não Aí eu fico olhando Para os pés Eu criei Ou dos meus irmãos Amigos Aí eles escondem os pés Não falam Não vai olhar não Aí eu vejo os pés deles Dá vontade de pegar Para trabalhar Porque... Dá vontade de ficar meio... É... Dá vontade de apertar os dedinhos Aí eles começam a esconder É interessante Eles querem esconder Só para fazer charme Porque na verdade Todo mundo quer O pessoal fala Ah não É porque na verdade Todo mundo quer E ele não vê a hora De ser o primeiro da fila Essa que é a verdade Com certeza Sabe quando vai oferecer Um pedaço de bolo Ah pega você primeiro Ah pega você primeiro Ah não Pega você Na verdade Todo mundo quer o primeiro pedaço Mas todo mundo fica ali Deixando para o outro É porque depois Que a gente pega o pé De um cliente Ou de um amigo Aí que eles veem Que está até dormindo No sofá E fala Ah eu quero também Aí eu fico fazendo filhinha Isso É com essa magia Com esse encantamento Que vocês precisam trabalhar Usar isso com ética Com respeito Com carinho Sim Usar isso ao nosso favor E ao favor do nosso cliente É porque eu falo Que tudo Tudo que a gente vai fazer A gente tem que fazer com amor E bem feito Então eu sou desse tipo Então eu gosto E não obrigo ninguém a fazer Eu deixo a pessoa à vontade Se ela quiser Eu faço Com maior carinho O trabalho Faço todo o processo Que você mandou Abraçando o pé Tendo aquele constego Com o cliente Então é gostoso Até eu sinto aquela paz Quando eu estou pegando o pé do cliente Então é maravilhoso Viu esse trabalho Ô Simone A gente sente que está abraçando Uma pessoa Simônio Simônio Então eu sinto isso É muito gratificante Professor Oi Simone Diga É A minha cliente Ela falou que Eu falo muita coisa Para ela Que eu Que eu Igualmente A psicóloga Ela fala Parece a minha psicóloga Que eu estou falando Simone Então é interessante Você comentar isso Tá É um momento Importante Porque nós Precisamos Nos colocar Como terapeuta Que faz massagem Nos pés Tá Nós não somos Psicólogos Tudo bem Nós não somos Psicólogos Não somos Psiquiatras Psicanalistas Não somos Médicos Nós somos Terapeutas O que nós fazemos Nós estudamos Através Do conhecimento Medicina tradicional Chinesa Quem já está Utilizando no dia a dia Os cinco elementos Que dá para fazer Uma jogada Bem interessante E trazer para o pé Então a gente Conversa com o cliente Para ele trazer Informações Que me fazem Eu atender Tá vendo Quantos pontos Tem o pé Eu preciso saber Em que lugar Que eu vou apertar Para saber o lugar Que eu vou apertar Eu preciso conversar Com o cliente Quando ele me traz Informação Eu transfiro Informação Para o pé E aí A mágica acontece Tá Mas é assim Às vezes as pessoas Nos confundem Não chamam de doutor Isso aquilo Né Mas enfim Faz parte Eu já falei Milhão de vezes Que eu não sou doutor Mas vira e mexe Não Você é doutor Eu não sou Eu sou terapeuta É Eu também gosto De deixar bem claro Para o cliente Eu não sou médica Eu sou apenas Uma terapeuta Então eu deixo Claro Para eles Se tiver algum problema Sério Procure o médico Então eu já A gente não Vou dizer A gente não A gente não Reduz o medicamento Não diz Tem que tomar Se deixa de tomar Se o seu médico Mandou tomar Vai lá e toma Se você acha Você não deve tomar Vai lá e conversa Com o seu médico Olha doutor Eu sou melhor Se eu acho melhor Reduzir Colocar mais Tirar É o médico Que vai Colocar ou tirar Até ontem Roberto Ontem não Terça-feira Eu Estava no salão Aí eu estava conversando Com a Com a moça do salão Aí eu falei para ela Ela toma medicamento Com o psiquiatra Aí eu falei para ela Eu jamais falo para você Tirar o medicamento É o seu psiquiatra Seu médico Que vai falar para você Que você deve parar Com o medicamento Eu jamais faço isso Eu apenas trabalho Com o seu pé Eliminando as dores físicas Tudo Né Mas tirar medicamento Jamais eu faço isso Com o cliente Juarez Está só ouvindo O mulherinho falar Diz aí companheiro Então Roberto Essa semana também Rapaz Eu fiquei feliz Além da Aquele cliente Que eu falei para você Que fez o sino dele Que melhorou É Tem uma cliente também Que é da minha esposa E ela estava com 15 dias faz Que Mandei cabeça Foi Feito de medicamento Nada se resolveu E uma sessão Só de reflexão Fototerapia Falar para você Faz 10 dias Que a pessoa não tem mais Dois cabeças Não tem mais nada Está vendo? Uma única sessão Bem feitinha Dá um resultado Sans parque E outra coisa E outra coisa Também Roberto Que você estava falando A respeito lá Do investimento Só esse cliente Que eu estou trabalhando Com ele Que eu estou na quinta sessão A gente fechou O pacote Porque não foi nem eu Que na verdade Que quis Porque ele foi o que ele É tomado Fazer isso aí Em outro lugar Só o pacote Que eu fechei com ele Já deu para pagar o custo E ainda sobrou um dinheirinho ainda Dá para a gente Até dividir Dá uma patinha Para mim Brincadeira Meninas e meninos Chegou a hora De ter que terminar Eu preciso buscar A patroa Se eu não for buscar Você já sabe Ela me bate Vou dar um abraço Para ela Manda Manda sim Uma palavra De vocês Quem quer falar Mais uma coisinha Assim Aldineide Está com a vontade De falar Diga Agradecer A oportunidade Eu creio que aqui Cada um de nós A gente Estamos todos Rumo A ajudar o próximo E também ganhar O nosso dinheirinho E a gente Com certeza E agradecer demais A esse profissional Excelente Que é o senhor Muito obrigada Gratidão Gratidão mesmo E a gente Só tem Muita coisa pela frente Para aprender E para ajudar E para ajudar Só isso Muito gratidão O cheiro Para todo mundo O cheiro Obrigada O cheiro Para você Amigo Eu também tenho que Só que agradecer O professor Roberto Por que eu estou aprendendo E vou aprender mais Com ele Você professor É maravilhoso Atencioso Tudo que a gente precisa Você sempre está pronto Para tirar as nossas dúvidas Então eu sou muito grata Muita gratidão Professor Obrigada 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 Estão fazendo Eu vou Vou esconder Eu aqui Rosana Tchauzinho Tchau Gratidão Simone Te amo Amo vocês todas Viu menino Vocês já fazem parte Da minha vida Do meu coração Beijo 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 Querida Até mais pessoal Tchau Simone Tchau Rita Tchau 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 Até mais Tchau Beijo Beijo Amanhã Para quem vai comprar O curso ainda Ele não comprou Você que está assistindo Aí que vai ver Esse vídeo Vou tentar colocar Esse vídeo amanhã Ainda Porque amanhã Termina o Black Friday Apesar que amanhã É o dia Então para quem não Comprou ainda O curso está com R$100 de desconto O módulo das dores físicas De R$387 Está por R$287 O curso da modalidade Das dores emocionais De R$467 Está por R$367 Em 10 vezes sem juros No cartão A cara da Simone Caramba É um bom desconto Já comprei o meu Excelente Pessoal Não perca essa oportunidade R$10 de desconto Em cada curso O nosso curso tem esse acompanhamento Que vocês estão vendo O suporte ao aluno Excelente 50 horas Aula O curso Beijo a todas Um abraço A Florez Nos vemos Numa próxima oportunidade Valeu Tchau, tchau 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 Tchau